A Receita Federal libera amanhã a consulta ao quarto lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. A consulta poderá ser realizada a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. O lote contempla mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando o valor superior a 2 bilhões e meio de reais. No lote multi-exercício também estão incluídas as restituições dos exercícios de 2008 a 2015 dos contribuintes que tiveram suas declarações retidas na Malha Fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e à situação cadastral no CPF. É possível consultar nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do Imposto de Renda e a situação cadastral do contribuinte e pessoa física. O crédito bancário para contribuintes será realizado no dia 15 de setembro. Então amanhã, a partir das 9 horas de Brasília ou 8 horas de Mato Grosso, a consulta ao quarto lote já estará liberada pela Receita. Com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.